Só queria falar uma coisa pra vocês. A partir deste vídeo, não tem mais batida de palma quando começa o vídeo. Porque agora eu tenho... craquete. Fala, meus amigos do canal Séries em Série! Eu sou o Vinícius Saboia e hoje vamos falar de mais um grande sucesso vindo dos quadrinhos. The Boys! Solta a vinheta aí, Brunão! Bom, todo mundo sabe que no dia 4 agora de setembro, a Prime liberou a segunda temporada de The Boys. Na verdade, liberou os três primeiros episódios de um total de oito. E a partir das próximas semanas, a Prime vai liberar um episódio por semana. Ou seja, acredito que daqui a cinco semanas ou mais ou menos um mês e pouquinho, a gente volte a falar de The Boys aqui no canal. Então agora a gente vai começar com os protocolos normais. Vamos falar da sinopse de The Boys. É uma sinopse normal de quadrinhos. Só que tem uma pegada um pouquinho diferente com relação aos heróis. Porque os heróis, na verdade, não são bem heróis. Mas a gente vai falar um pouquinho da sinopse e vocês vão entender o porquê desse enredo ser dessa forma. Em The Boys, todas as pessoas que possuem superpoderes são reconhecidos pela população como sendo os heróis. E todos esses heróis fazem parte de uma corporação muito poderosa chamada de Vault International. E essa corporação, essa empresa, ela é responsável pela comercialização das imagens desses heróis. Então a série, ela fala basicamente de dois grupos. O grupo dos heróis, que é o grupo dos sete. Ou seja, os sete heróis mais badalados de todos os Estados Unidos. E o grupo dos The Boys, que são os grupos dos vigilantes. Que são algumas pessoas que tentam desmascarar os heróis como sendo... Não sendo tão heróis assim. E o grupo dos The Boys, ele é liderado pelo Billy Bruto. Que é exatamente um cara que detesta super-heróis com todas as forças dele. E na série você vai até entender um pouquinho porquê que ele tem tanto ódio dos super-heróis. E o grupo dos sete, ele é liderado pelo instável e egoísta Capitão Pátria. É, egoísta mesmo. O grupo dos sete, eles são arrogantes, são corruptos. E muito das vezes, eles são até muito maldosos. E a história gira ainda em torno de mais dois personagens que são bem principais dentro da série. Que é o Hulk, que a namorada dele acaba sendo morta por um dos sete. Assim, não é tão spoiler isso, porque isso acontece logo no primeiro capítulo, é a primeira cena. Então, não é tão spoiler, mas ele se junta ao grupo dos The Boys, exatamente por conta da morte da sua namorada. E a outra personagem é a Amy, a Luz Estrela. Que é uma super-heroína, que entra pro grupo dos sete. E ela, só que ela começa a perceber, dentro do grupo dos sete, que os super-heróis dela não são tão heróis assim. Ou seja, ela começa a entender um pouco do que rola dentro da Vault International. The Boys é uma série muito detalhista. Principalmente quando ela meio que é comparada com os quadrinhos. Mas, por isso que eu vou falar um pouco mais da primeira temporada, porque já foi toda lançada. E eu vou entrar um pouco na segunda temporada. Mas o que eu falar em relação ao andamento da segunda temporada, são algumas teorias e algumas das cenas que já apareceram. Então, muita coisa ainda pode acontecer, pra que a história mude um pouco, pra gente ver. E aí a gente volta a falar no próximo vídeo, que eu vou falar um pouquinho mais de The Boys. Daqui a um mês e pouquinho, quando toda a segunda temporada finalizar. Bom, então vamos começar falando um pouco da história de The Boys. The Boys é uma série que é muito detalhista. Ela possui muitas informações, até pra fazer uma certa explicação em relação a algumas cenas de série, comparadas com o que aconteceu nos quadrinhos. Em alguns momentos, é tanta explicação na série de The Boys, que a série acaba ficando um pouco lenta. Mas, nada que comprometa o andar dessa série, e todas as cenas que você vê em The Boys, em algum momento lá na frente, vai ser explicada, ou se tiver algum enredo que pareça que está perdido, ele vai ser explicado mais à frente. Ele vai fazer parte de todo o contexto da série. A maior sacada do diretor de The Boys, Eric Kripke, foi mostrar o grupo dos sete, exatamente como eles são nos quadrinhos. Até a aparência dos atores com os personagens dos quadrinhos são muito iguais, são bem parecidas. E exatamente mostrar, ele consegue mostrar, dentro da série, que os heróis não são tão heróis assim. Eles são heróis de aparência, ou os anti-heróis. Outro ponto muito forte, bem marcante dentro da série The Boys, é o uso, a todo momento, do sarcasmo. The Boys mostra uma sátira muito bem montada, exatamente o oposto de tudo aquilo que a gente sempre pensou das histórias dos super-heróis. E não é por causa disso que dentro da série, eles deixem de tratar alguns assuntos que são muito atuais. E é até essa uma grande sacada do diretor, fazer com que as histórias dos quadrinhos sejam acopladas com histórias muito atuais. Inclusão, uso da imagem pelas corporações, imagem dos funcionários pelas corporações, tecnologia na frente de toda a nossa vida. Mas isso tem muita teoria que rola dentro de The Boys, mas que são teorias mesmo. Vamos falar agora um pouquinho do elenco de The Boys. Cara, The Boys possui um elenco totalmente de primeira categoria. Atores que já são sucesso em outras séries, em outros filmes. Ou seja, eles conseguiram reunir um elenco bem top. Anthony Star, como o capitão pátria na série, ele tá sensacional. Eu como fã, se fosse pra pegar um autógrafo dele, eu não pegaria nunca. Só aquela cara dele de psicopata. Mano, se eu encontro com ele na rua, eu passo a quilômetros de distância. Assim, pra não falar que ele tá muito sensacional, eu diria até que ele tá bem fã nessa série. Outro ponto que a série faz muito perfeito com os personagens é a inclusão e a retirada de alguns dos personagens durante o decorrer das temporadas ou do decorrer das séries. A direção da série consegue fazer isso muito bem encaixado e você nem percebe um novo personagem ou ele tem um foco tão grande que você meio que já desvia pra aquele personagem novo. é muito bem bolado todas as inclusões e as retiradas. E olha que ainda tem algumas teorias que falam que teremos novos personagens que serão ainda mil vezes melhores dos que já estão lá. Ou seja, ainda tem muita trama, muita briga pra acontecer principalmente com o Capitão Pátria. Pra gente contextualizar um pouquinho a entrada e a saída dos novos personagens, nessa segunda temporada a gente tem a chegada da Stormfront ou da Tempesta e ela já chega tomando as cenas e os holofotes pra ela. Todo mundo diz que a Tempesta é uma mistura entre os poderes do Thor com os poderes do Shazam. Ou seja, ela é muito poderosa e tem uma comunicação fácil dentro da série. A personagem faz essa comunicação fácil. Ou seja, em breve creio que teremos problemas entre a Tempesta com o Capitão Pátria. Teorias, teorias, teorias. Outro diferencial dentro da série The Boys é que a chegada da Tempesta na verdade na história original dos quadrinhos Tempesta era um personagem homem e dentro da série ela vem como uma personagem mulher. Ou seja, era o Stormfront e agora é a Stormfront. Eu confesso que fiquei um pé atrás com essa mudança. Mas não só a atriz como a forma como eles trataram a personagem da Tempesta e a própria história trama da série mais uma vez me surpreenderam. Cara, a interpretação da atriz Aya Cash pra Tempesta é uma interpretação muito de primeira linha. Ela é uma personagem que já chega com um modelo bem atual. Ela é toda blogueirinha, ela chega no grupo dos set fazendo selfie. Ou seja, a trama consegue juntar uma personagem bem atual com temas atuais que fazem com que a série cresça realmente bastante. E é por essas e outras que essa série bom, a não ser que nos próximos cinco capítulos os diretores consigam cagar toda a história que aconteceu até agora que eu acho muito difícil. Essa é uma série que não tem como fugir de ser cinco estrelas. Uma série de heróis que é bem diferente de tudo aquilo que a gente já viu até hoje. Ou seja, heróis que não são tão heróis, não heróis que não deveriam ser heróis mas que são os verdadeiros mocinhos. é uma trama que fica mudando a todo momento e você precisa prestar bastante atenção. Mas tem muita ação, muita aventura, ou seja, uma série top que não pode faltar na sua lista. E agora que The Boys está na sua lista, você pode dar uma moral aqui pra gente também. Já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Sempre que a gente tiver uma série nova aqui acontecendo no canal, você vai ser notificado. É, algumas pessoas reclamaram que não estão recebendo a notificação do YouTube quando a gente lança um vídeo novo. É, o YouTube tem dessas coisas, né? Às vezes, essa notificação por algum motivo não chega. Mas, eu oriento a vocês, então, que sigam a gente lá no nosso Instagram porque sempre que a gente lança um vídeo aqui no YouTube, a gente posta que a gente fez esse lançamento e aí você fica por dentro de tudo que está acontecendo aqui no nosso canal. além de ter várias dicas bem bacanas de séries todos os dias. Aproveita, assiste esse outro vídeo aqui. Sempre que você assiste dois vídeos seguidos, o canal só cresce. E é isso aí, gente. Muito obrigado pela participação de vocês mais uma vez. Até a próxima série. Um grande beijo. Tchau, 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 tchau Tchau.